Bom dia! A gente tá descendo aqui agora, vamos levar os dogs pra passear. E hoje quem vai mandar nesse vlog são eles. Ali, ó, 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 Jimmy e Rufo. O Rufo já tá ali. E o Jimmy vai direto pra pra bichinha de comida dele achando que é hora de comer de novo. Porque pro Jimmy é sempre hora de comer. Ei! Fala pra você, galera. Vocês já estão gostando desse vídeo com a minha carinha? Então deixe seu like e se inscreva. Vai? Deixa a bolinha, Jimmy. Deixa a bolinha. Dá a bolinha, dá? Dá a bolinha. Vai soltar essa bolinha lá no meio da rua de novo. Nossa, sabia que ia soltar essa bolinha lá no meio da rua. Ó, aqui tem uma valeta, tá vendo? Dessa de passar água. Vê se o Rufo passa por ela normalmente. Passa nada. Só assim. Já o Jimmy, ó. Vai, Jimmy. Uma tranquilidade. Olha lá onde já estão os dois lá, ó. Deixou nós pra trás. Aí tem buraco. Vem cá. Vai passar pelo buraco? Rufos! 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 Não vai. Só quer saber de cheirar tudo. Oi. O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Aqui a vista da cidade. A minha casa é depois daquela verde ali. Vem. Vem, Jimmy. O que você tá fazendo aí? A gente tem esses dois aqui, ó. O Jimmy tem 12 anos. O Rufos tem uns 8. E são labradores, né? São dois labradores. Fala aí nos comentários qual dog você tem em casa. Qual animal de estimação. Se é gatinho, se é cachorro. Agora eles vão direto lá pra trás. Vai, não vai beber água, não? Vamos beber água, vamos? Vai beber água, vai? Ai. Ei. Isso. Olha que legal. A gente comprou esse pneu aqui. O cara já deixa ele pintadinho e tal. E a gente coloca a água deles ali. Fala assim, galera. Eu tô veinho. Eu tô veinho. Olha como eu tô com essa barba branca. Eu que mando nessa casa. Olha só, gente. Sempre que ele chega da caminhada, ele entra na bacia dele. E começa a jogar água por tudo quanto é lado. Quer beber mais água? Vamos lá beber água, vamos. Vem. 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 Volta. Vai. Vai na frente. Aí, bebe água. Vem cá, bebe água. Tá com sede. Ai, eu quero entrar dentro dessa bacia. Que delícia, Rodrigo. A cara do Jimmy. Tipo de desolação. Adoro. A gente tá usando esse shampoo aqui, ó. Pra poder ver se a gente consegue tirar um pouquinho da caspa. Porque eles estão com um pouquinho de caspa, né, Rodrigo? E esse aqui é anti-pulgo e carrapato, mas a gente comprou ele nem foi por conta de pulgo e carrapato, porque eles não estão com isso. Esperar, galera. Fazer o efeito em mim esse shampoozinho. Vem cá, vei. Vem cá. 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 agora eu tô limpinho e é isso galera a gente veio passar aqui um tempinho com Jimmy com Rufus vocês viram um pouquinho da nossa rotina com eles dia de sábado dia de final de semana e geralmente passeia e da banha neles assim ó eles ficarem cheirosinhos e é isso galera espero muito vocês tenham gostado se gostaram deixa seu like também se inscreva aqui no canal para ficar pertinho da gente nós temos dois vídeos por semana aqui no nosso canal na segunda e na quinta-feira às 19 horas Jimmy para de me cheirar tô cheirosa assim é e isso eu acho né Rodrigo um beijo tchau